Não temas, se o teu barco está em alto mar Em trevas, tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder O sangue de Jesus há poder Sangue e cabeça, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Não temas, a tempestade vai se acalmar Confia, dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder O sangue de Jesus há poder Sangue e cabeça, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Sangue e cabeça, purificador Sangue puro, puro sim No sangue de Jesus há poder Ah, oh, oh Deus tem feito grande obra quanto a glorificação Não duvido tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está lançado em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas como de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios com a brasa do altar Quem está fraco sinta agora Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado Que lá no corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Deus, eu vou orar, vou te pedir pra me guardar Deus, eu nada sou, vem meu Senhor me ajudar Quero vencer tudo aqui com teu poder Deus, o mundo é mau, quer impedir nossas ações As tuas mãos podem agir pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soprar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca, ele é campeão Eu só glorifico e trago tudo em suas mãos Muitos anos da terceira, o Deus já ordenou É o Senhor É o seu hino de vitória O memória da vitória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Se alegre Tua bênção Asegura Ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor 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 Cante um brilho de vitória Comemore da um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Ele é o Senhor Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor Que toda vez que eu for e vivo Nos céus anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou só Ele é Tem tanta gente a morrer Tem tanta gente a morrer Um dia vão ter que dobrar Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois E depois Envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora os braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu for e vivo Nos céus anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou só Ele é Todo crente espera um dia estar Na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral Na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós Na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem Na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Sem a humildade não entra ninguém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente de bem na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver o crente chorar na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém Vou viver alegremente de bem na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém Tenho liberdade, sempre estou sorrindo sim, vivo feliz Eu tenho motivo, é assim que eu vivo sim, ser feliz Deus na minha vida deu força querida sim, quero louvar O seu filho amado foi crucificado sim, pra me salvar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh Não fique tristonho, venha ser risonho, vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia Aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a pena Jesus pode ainda perdoar Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha vamos juntos pra Ele cantar Allá Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Allá Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor Que toda vez que eu for e vivo Nos céus anjos dizem amém Se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora os braços do Senhor Jesus E toda vez que eu morro Toda vez que eu morro e vivo Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente O Senhor Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro bom A sua casa, a sua fazenda O seu carro, o seu avião, o seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre para louvar a Deus E cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Amém Liberti Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje estou livre Para sempre Amém 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 Vem agora Amém 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 Com carinho, hoje, livre, livre Hoje estou, hoje estou, hoje estou livre Hoje estou livre, hoje estou livre Aleluia, Deus só quer nosso bem Hoje estou livre, hoje estou livre Hoje estou livre, hoje estou livre O que está acontecendo É o que na vida está Tem um grande trono branco Onde Cristo irá julgar Deixe o céu e o inferno Para resolver Decida hoje, Cristo Que salva você Onde soube Onde soube Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Onde soube Livre Hoje estou Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Aleluia Aleluia A gente canta A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Aleluia, venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Oh, aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Aleluia Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o Consolador na luz Nascer, da água e do Espírito Cantar, pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim, cantando sempre a Deus A nossa graça vem do alto, é paz perfeita Sem restrições, por quem comanda é o Senhor Jesus Jesus, é o dono da verdade Jesus, nos dá felicidade Jesus, tem toda autoridade Jesus, reprende a maldade Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o Consolador na luz Nascer, da água e do Espírito Cantar, pra sempre ao lado do Senhor Jesus Viver, com o Consolador na luz E Ele, viva Jesus Viva Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus é o dono da verdade Jesus tem toda autoridade Jesus nos dá felicidade Jesus repreende a maldade Todos exaltando ao único Deus A gente canta todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como o velho e não há Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Oh, aleluia, 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 aleluia Depressão, chega, em nome de Jesus, sai agora Chega de suicídio, pode sair Toda perturbação, vai embora Deus te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai, em nome de Jesus Solidão Sai, em nome de Jesus Todo mal Sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Eu te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Vai ter que sair Sai, sai Solidão Solidão Sai, em nome de Jesus Todo mal Sai, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Amém A solenão A solenão Sai, em nome de Jesus Todo mal Sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, depressão Em nome de Jesus Amém Deus tem feito Grande obra Quanto a glorificação Não duvido Tem aqui Muita unção As doenças Estremecem E já Começam a sair Porque o Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Vejo línguas Repartidas Com luz e fogo Aqui descer E toda a igreja Revestida De poder O Espírito O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito O Espírito O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Vejo línguas Todo mal Todo mal Que está Lojado Em alto Corpo Vai sair Porque o Espírito Porque o Espírito De Deus Está aqui Quem está fraco Sinta agora Esse anjo A tocar Em seus lábios Com a brasa Do altar Quem da glória Está sentindo O poder De Deus Fluir É o Espírito De Deus Que está aqui O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Mesmo línguas Repartidas O mundo E fogo Aquece E toda a igreja Está revestida De poder Aleluia O Espírito De Deus Está aqui O Espírito De Deus Está aqui Todo mal Que estava lançado E em alto O corpo Já saiu Porque o Espírito De Deus Está aqui Meu exercício de ver Sua glória em mim Quero ser o teu servo Senhor Eu te amo Te quero Preciso De ti Te adoro Meu Salvador Quero ver Seu Espírito Operando em mim Dê contigo Plena Comunhão Sem a tua Presença Eu posso morrer Pois é meu Todo teu Querer Aleluia Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Eu já errei demais O Senhor Perdoou Não mereço Contigo Viver Tua misericórdia É grande Senhor Te adoro Te adoro Meu Salvador Eu nunca quis Te servir Nesse mundo Cruel Foi preciso Senhor Me buscar Me tirar Desse mundo E a te trazer Hoje é meu Todo teu Querer Aleluia Glória Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Tudo por mim Ele fez Quero falar de mim Quero falar de mim Me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Penso qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Feito qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave no império Em minha mão Desafio toda treva Contra mim Sou princípio Sou o bem Eu sou o fim Satanás Está debaixo Dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na luz O inferno todo Fica derrotado Ele sabe que o dente Está abrigado Eu estou no meio Eu sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inferno Em minha mão Desafio toda treva Contra mim Sou princípio Sou o meio Eu sou o fim Satanás está debaixo Dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na luz O inferno todo Fica derrotado Ele sabe que o dente Está abrigado E eu estou no meio Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não tema Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Há um sonho Em meu coração Há um desejo Para se cumprir É difícil Mas eu vou conseguir Vou lutar Eu jamais Vou desistir O que me espera É lindo demais É lindo demais Um paraíso De glória E paz Muitos anjos Cantando A mim Junto a eles Eu vou cantar Assim Que lindo Cantar no grande Coral Que lindo O mar de ouro E cristal Que lindo Vou abraçar Meu Jesus Que lindo É a cidade De Deus Eu também Quero Subir Pra morar Nesta cidade Eu vou Habitar Pra chegar ali Eu tenho Que lutar Vai valer a pena Quando eu Lá chegar Todos de branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim Se entregou Ao terceiro dia A morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande Coral Que lindo O ar de ouro E cristal Que lindo Vou abraçar Meu Jesus Que lindo É a cidade De Deus Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu nasci Pra vencer Com Jesus Eu jamais Perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu nasci Eu nasci Pra vencer Com Jesus Eu jamais Perdi Eu não vou me importar Com calúnias E perseguições Não, não Não, não Não, não Se o Senhor Se o Senhor É comigo Sempre guarda O meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu nasci Eu nasci Pra vencer Com Jesus Eu jamais Eu jamais Perdi Eu não vou me importar Com calúnias E perseguições Não, não Não, não Não, não Se o Senhor Se o Senhor É comigo Sempre guarda O meu coração Eu nasci Pra vencer Com Jesus Eu jamais Perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu nasci Pra vencer Com Jesus Eu jamais Perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Música Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, não partígem No terrível espinho do pecado eu fiz A ponte entre a vida e a morte eu cozei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagada, mas cuida Nas carras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas é este mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a teriva, fui noite sem lua Eram sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eram sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Audio Jungle 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto